X1 na side de gente grande. É de gente grande na side agora, viu? X1 de Dairot e Tamus. Full build lado a lado sem correr, só na trocação digna. Trocação limpa sem sujeira. Quem ganha? No early game não sei não, vamos ver. Mas eu vou colocar ataque nisso aqui. Deixa ele farmar lá. Salve, ô irmão, salve, mano. Eu não vi seu nick. Ah, ô Leo, Leo, salve Leo, tudo bem, mano? No early game eu não sei não se eu ganho, viu? No early game eu não sei não. Muito bom, você queria? Ah, desculpa, eu gritei pra você. Eu pego uma pra você depois. Pega sorvete. Cara, no ouro ela é forte, velho. O goadelo no mid e no ouro, tanto faz. O problema é que ele tá pegando muito gold. E aí, louco ruim, salve, mano. Uma trocação justa. Os dois em nível 3 sem correr. Isso é uma trocação justa. Ok, vambora. Vamos embora. Ah, tá. Eu vou fazer meu primeiro item de ataque, aí depois eu mudo, né? Aí depois, se eu quiser ali, chegar ali no mid game, eu posso fazer um item de defesa físico, um item de defesa mágica, o resto, ó. Pegar geral. Ah, tomou o controle. Canção de tal Dyrish. Cara, a Hanai vai sofrer, Palonox, né? Vamos ser real, velho. Vamos ser realistas, rapaziada. Vamos ser realistas. Ali sofre, viu? E não é pouco. Vamos. E não é pouco. Cartaruga nossa. Vocês acham que o TAMUS é tão forte assim? Vocês acham que o TAMUS é tão forte assim, Clá? Vai carregar uma partida suave? Na mão de quem sabe sim? Que isso, viu? Vazou, rapaziada. Vou embora, hein? Ainda bem que eu não consegui tancar o Nox. E acho que se eu tivesse útil, eu só lavar ela. Ela gastou flash. O TAMUS é um soldado assim que ninguém dá nada, né? Mas ele é forte, viu? É forte, viu? Vou falar pra vocês. Fazer logo um bastão aqui. Estou sem vingança. Não sei. O DG está na posse lá da Hanabinha dele. O DG gosta da Hanabinha. O DG gosta bastante da Hanabinha. E aí, Felipe? Salve, mano. Bem-vindo na live aí. O cara não vai trocar agora. Não, não sei, cara. Com ela é difícil. Mas quando eu ver a oportunidade, vai. Ali é a Tartaruga é nossa. Ali é a Tartaruga é nossa. Boa. Já botei um pra correr. Ele não quer mais trocar. Ele já viu que o negócio está... Está complicado pro lado dele. Deixa ele vir. Deixa ele vir, rapaziada. Vamos ver. Ele ganhou só o Petrificar dele. É. Não, é isso mesmo. Naná Membro Estrela? Cadê? Apesar que teve, né, Naná? Membro Estrela. Ah, teve bastante boneco. Boneco antigo que teve Membro Estrela. Tem boneco que já tem Membro Estrela, né? No caso. Eu não lembro de dois heróis. Acho que deve ter. Eu quero aí com... Dois heróis. Um Membro Estrela. Eu quero você ter um herói com dois Membro Estrela. É isso que eu queria falar. Um inimigo desapareceu. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Em show. O Leo vindo? Bravo. O Leo está nervoso, hein? Um milagre. Quebra a armadura Tá bom, tá bom Se ele viesse de caçadora ali O Tammuz ia falar É hora do ultrard Tá bom, vamos ver FFF Não deu coitado da Shing Quem que é a Shing? Não, pensei que era o Júlia Trolei Trolei hard, velho Caraca, o ataque básico pulou embaixo da tua Falou, Alessio Demorou até amanhã, irmão Valeu pela presença A gente leva, né? Antes dele vir Vai, vai ser ele o casamento Aí não dá pra tankar todo mundo, cara O Daed tá de quarta cura e full penetração Mas é aquilo Ainda ele tá com medo Ele tem mais farm do que eu, tá? Só que ele ainda tá com um pouco de medo de trocar É isso que o time dele ajudou demais ele lá É, o Julião vai fazer uma boa play Vai dar certo Pessoal, ano que vem, Júlia Quando estiver chegando Eu vou colocar a lista de presente aí pra vocês Caso vocês queiram, né? Dar um copo aí pra... Um copo ou uma PV, quem sabe? Vai que eu ganho Eu vou mostrar a lista pra vocês de presente também Confia Aí se vocês quiserem mandar um copo, né? Porque não tem nada na casa Não tem panela, não tem colher Se vocês quiserem dar colher também Pô, eu aceito, velho Ventilador É... Frigileira Cara, eu aceito tudo O que você tiver pra dar Eu aceito, velho Sem caô Aí vai montar uma lixinha pra mandar Não Só achar de... Se você achar de casa, só barra casamento, né? Aí não vai ter casa nova Não tem nada, né? Então... Ó, tem dois aqui, velho Vocês estão muito avançados, velho Vocês estão sem atacante Aí morreram os dois Ó, que isso Vazou Não, mas vai ter lixinha? Vai ter Vaquinha não Aí o que vocês doarem vale a pena pra mim Pera, eu vou trollar de novo Embaixo dessa torre aqui O pior é que o meu time não consegue estourar o Lord, velho O Diret não vai estar na TF, né? O Diret vai de base Cadê o Léo? Cadê o Léo? Abri a última, mano Lá não tem como perder, velho Ah, o Lord é nosso Não é possível Beleza Você é louco Tancando tudo, velho Surpresinha Surpresinha É o Fugas? Radiante feito Da mole ela me solava ali, viu? Deixar aqui puxada Levar a torre Aí a gente pode empurrir Já era, rapaziada Cabo Morri na torre Quase Não tem ult ainda Não vai ser GG não Vai pro Lorde, rapaziada Só o dano que eu Vamos tá causando Só vai ter que ir Lorde É aquilo, os caras fazem Lorde e a gente puxa Vambora Bom, Lorde é nosso, tá bom Ok, ok, eu podia ficar vivo Eu podia tentar ficar vivo ali Mas ok, não foi tão ruim Se minha morte sair um Lorde E a gente super mínimos em todas as rotas Perfeito Não, puxa o mid não, puxa o mid não Calma Pera puxar essa água Vai ter que ir GG, acabou Júlio free hit Lunox matando todo mundo Meu Deus, o cara vai entregar Meu Deus, retira daí Meu Deus, retira, retira, retira É o DG que tá de Hanabi, né 5k do mago É, aluno office late game Puxa a outra side A gente tem jogo ainda Cara, agora é mais questão de posicionamento Questão de briga correta A gente tem super mínimos puxado em todas as rotas Salvo pelo imortal Tacu o Lorde Todavia aqui não Não precisa mais de mortal Já tá sem a passiva Vambora, agora eu vou puxar aqui Tá, cagura sem combo Cara, não era melhor atacar o Lorde, velho Ataca o Lorde Xinguimino Sai daqui que eu seguro Vai embora, vai embora os dois Deixa ninguém passar Só preciso da visão aqui Só Mas os caras brigam não Só se o Leo tiver na moita Aí os caras derrar o Kassar E perdemos O Leo tiver na moita Faz tempo que eu não vi o Leo E ele vai lá na moita Lá ele rouba Boa, né Nice Kassar Bom, agora é só A gente ir com cautela Com classe Charmoso E GG Cara, manda um link pra mim aí Depois eu vou dar uma olhada Do Ney não Eu gosto de ficar vendo essas coisas Vai com o Lorde Vai com o Lorde Vai com o Lorde Vai com o Lorde Vou colocar o Lorde O Nexus, né GG Deu bom Ai, ai GG GG Aí, ó Olha o TAMUS aí Não, o TAMUS deu um trabalhinho pros caras Não deu não Fala a verdade O TAMUS deu um trabalhinho Foi um bom jogo, cara 24 mil dano de torre Tanquei 133k E puxei toda hora a side Pra gente fazer o Lorde GG E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri